Olá, meus caros amigos e amigas do Comércio Exterior, bem-vindos a mais aqui uma videoaula do nosso canal Acelera Export, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, se você está chegando aqui a primeira vez agora no nosso canal, bem-vindo, bem-vinda, você aqui vai ter acesso a muitos conteúdos, são mais de 11 playlists, são 12 playlists com todos os assuntos que você precisa saber para se especializar no comércio exterior, assuntos como logística, câmbio, inserção a mercados, legislação a doaneira, aproveite os nossos conteúdos. E no dia de hoje, tá certo? Eu gosto de fazer vídeos práticos e nesse exato momento eu estou em negociação com clientes aqui do Brasil e de fora também, calçados, calçados, tá certo? E aí tem um tema que aqui no Brasil, no caso dos calçados, existe, que é o dumping ou as medidas anti-dumping. Você já deve ter escutado, mas não sabe o que é, ou se sabe, não tem a profundidade desse assunto. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Logo após a vinheta, você vai receber esse conteúdo gratuito para você entender esse tema complexo, mas que influencia os preços e os negócios no comércio exterior, principalmente aqui, quem quer importar calçados no Brasil. Assista logo após a vinheta. E não deixe, tá certo? De se inscrever no canal. Aproveita agora, já se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos com seus parceiros, com seus contatos. E também visite nosso website, aceleraexport.com, você está vendo aí na tela, e conheça nossos programas de treinamento. Aproveita os preços, porque deveremos subir os preços em breve, tá? Já os custos de produção do nosso conteúdo, cada dia são mais altos e nós precisamos ajustar. Então, aproveita os preços que estão aí sem ajuste, já há um bom tempo, tá bom? Então, agora sim, logo após a vinheta, fica com esse conteúdo, o que são as medidas anti-dumping e o que isso afeta o seu negócio de importação. Acompanhe o vídeo até o final. Então, meus caros amigos, seguidores e seguidoras do canal Acelera Export. Então, o assunto é esse aqui, ó, medidas anti-dumping, tá certo? Esse é realmente um assunto nebuloso para muita gente. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que é o dumping, tá? Que é o dumping. Essa é a primeira coisa, tá? Dumping. Dumping, na verdade, é uma palavra, tá? Genérica, tá? Significa descarregar. Inclusive, essa palavra, ela é usada na medicina. Então, por isso eu coloquei o título do vídeo, tá certo? Anti-dumping. Porque dumping também é essa palavra. Os médicos usam, por exemplo, quem faz a cirurgia bariátrica, pode sofrer com a síndrome de dumping, tá? E eu não vou explicar o termo médico, você procura aí no Google e assiste o vídeo, lá você vai entender qual é o dumping no contexto médico. Agora, no comércio exterior, tá? O que que é o dumping? O dumping é o seguinte, entende-se que alguns países, tá certo? Mais óbvio, quando a gente fala de alguns países, são os empresários daqueles países, tá certo? Tem uma prática de pegar um produto que esteja, digamos, sobrando, ou seja, obsoletos, e descarregar esses produtos em um outro, certo? A preços muito baixos, para, digamos assim, desovar essa mercadoria que está, por exemplo, encalhada em um determinado país. E aí, a indústria de um outro país, vamos dar o exemplo aqui, o Brasil, porque hoje eu vou dar um exemplo concreto, que inclusive eu estou passando nesse exato momento, que são os calçados, tá? A indústria de calçados, que no Brasil tem uma proteção tarifária, de uma medida anti-dumping para quem quer importar calçados. E é sobre isso que eu vou explicar com esse exemplo. Então, entendeu-se, já há alguns anos atrás, que os preços praticados pela indústria de calçados da China, estava praticando dumping aqui no Brasil. E por quê? Porque o preço que se vende na China é maior do que o preço que eles mandam para cá. Então, como que eles poderiam vender para o Brasil mais barato, certo? Do que eles vendem lá na China? Não tem sentido. Só que, na verdade, isso é o dumping. E aí, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MD, que através da sua Secretaria de Comércio Exterior, entra com um pedido na OMC, a Organização Mundial do Comércio, né? E depois de vários estudos com análise de preços e tal, determina essa medida que, a princípio, vale por cinco anos. São cinco anos as medidas. Por exemplo, as medidas atuais dos calçados no Brasil vão terminar o anti-dumping em 2027. Eu vou deixar aqui, inclusive, o link para vocês dessa normativa, para que você entenda a questão do anti-dumping no setor calçadista aqui no Brasil, tá certo? E é isso que é o dumping. Então, agora, quanto é e como funciona? Para você ter uma ideia, quem quer importar um tênis da China, tá? Paga por par de sapato, tá certo? 10 dólares e 22. É muita coisa. 10 dólares e 22. É muito dinheiro. E mais o preço do calçado, considerando ainda toda a carga tributária que você tem, imposto de importação, PIS, COFINS, CMS, fica praticamente inviável importar um calçado da China. Então, o que é o dumping? O dumping é isso. é uma medida tarifária que o governo de um país pleiteia junto ao OMC, certo? Para proteger sua indústria nacional através de uma suposta prática de preços abusivos. Agora, isso é teoricamente, porque eu mesmo já sofri uma medida... Eu digo eu, quando eu trabalhava na Santista Têxtil, a gente sofreu, justamente no mercado peruano, os produtos que a gente vendia, sofreu um processo de dumping e quem importava nosso produto, né? Tinha que pagar um valor a mais, porque a indústria têxtil peruana entrou com a ação e estabeleceu um valor de dumping. Mas isso, pessoal, eu posso garantir para você, naquele caso, esse que eu estou explicando, quando eu trabalhei na Santista Têxtil, esse caso do dumping, não existia dumping. O problema é que a indústria lá no Peru, e eu não vou citar nomes aqui, não era competitiva e nos acusou de dumping. Não tinha dumping. Até porque, quando você coloca o produto na exportação, você não exporta com impostos. Então, obviamente, tem uma diferença de preço entre o produto no mercado local e o produto que você exporta, porque o produto que você exporta não tem a carga tributária. Agora, qual é o impacto do dumping e que, no caso dos calçados, tá certo? Qual é o impacto? E aí eu vou explicar para vocês dessa questão. O ponto é o seguinte, normalmente, os importadores, quando têm acesso a um preço baixo, alguns, não estou dizendo que são todos, ainda praticam o quê? O subfaturamento. O subfaturamento. E o que é o subfaturamento? Vamos dizer que você importa um par de tênis da China, tá? Por 4 dólares. Que já é um preço muito bom. E por que um tênis na China, na produção da China, custa 4 dólares? Pelo tamanho das fábricas e do mercado. Na China, muita e muita gente usa tênis, tem esse mercado e eles conseguem, em função do volume, produzir um par de sapato, um tênis, por 4 dólares. Olha lá, quando o produto vai ser importado aqui no Brasil, alguns ainda colocam o preço, 1 dólar e 50, por exemplo. E aí, ainda tem um subfaturamento em cima disso. E quando muitos importadores e muitas fábricas fazem isso, configura uma prática abusiva. E foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Agora, terceiro. As medidas anti-dumping, anti-dumping para calçados. Calçados são para todos os exportadores chineses? Resposta, não. Existe na portaria uma lista, tá? De vários exportadores que provaram que não praticam dumping, tá certo? Então, lá tem fábricas que produzem pradidas e tudo mais. Então, agora, a quantidade de produtores de calçados na China que existem é gigantesca. É gigantesca. E aí, em resumo, toda a indústria, com exceção de uma lista, se eu não estou equivocado, de umas 12 ou 13 empresas, algo assim, estão fora do anti-dumping. Se você importar dessas empresas, já não tem a medida anti-dumping. Ou seja, o valor de 10 dólares e 22 para essas empresas, se você apresenta o certificado de origem, tudo direitinho, provando que aquele calçado vem daquela indústria, não tem a medida. Ou seja, não tem esse valor adicional. Porque, realmente, quando você coloca esse valor no preço, praticamente inviabiliza. E aí, a indústria brasileira é muito mais barata, considerando toda essa carga tributária em comparação com a China. É isso, tá certo? Agora, para a gente terminar o vídeo, tá? O que fazer para contornar o anti-dumping? Como resumo. Primeiro, é o seguinte, você pode fazer, se você quer fazer a importação de calçados, tá certo? Você pode, por exemplo, vender esses calçados da China, que você queira importar, em outros países aqui da região, que não tem medida anti-dumping. Eu mesmo, por exemplo, tenho alguns países que eu me relaciono, que eu estou desenvolvendo negócios. Então, o primeiro passo é esse, buscar outros mercados. Agora, digamos que você quer trazer o calçado assim mesmo para o Brasil, para aproveitar a qualidade e o preço que a indústria chinesa tem. Tem a lista, e eu vou deixar o link aqui do decreto, lá você vê a lista. Você teria que dizer, ah, mas, professor Carlos, é complicado falar com esses chineses, como é que eu faço? Ué, entre em contato com a nossa empresa. A nossa empresa, Atena Trading faz essa assessoria para você. É só você mandar um e-mail para mim, no nosso e-mail corporativo da Atena Trading, que é o semoura, arroba, atenatrading.com.br, que está aqui embaixo. Manda um e-mail, passa seus dados, explica que você quer importar calçados, e que você quer desenvolver, e a gente vai fazer isso para você. porque a gente tem parceiros e contatos na China, podemos entrar em contato com essas empresas, e desenvolver esse negócio para você. Dá para contornar dessa maneira, importar de quem não tem a medida anti-dumping. Está certo? E como eu falei no início do vídeo, em 2027, isso acaba. Pode ser que volte? Pode. Pode. Pode ser que reedite. Agora, pode ser também que essa medida venha a expirar em 2027. Está certo? Então, pessoal, o dumping é isso. Agora, um outro detalhe que eu queria, antes de terminar esse vídeo, é o seguinte, poxa, e se eu, está certo, mandar o produto para um outro país, e digamos que você mande o produto da China para Hong Kong, que teoricamente é China, mas não é, tem outra legislação, eles são só ligados, digamos, politicamente, mas em termos de gestão aduaneira, é totalmente diferente. Está certo? Eu mando o calçado lá para Hong Kong, esporte para Hong Kong, fujo do dumping? Não. porque o que vale é a origem, e você precisa expressar a origem da produção, e a origem é China. Então, se a origem do calçado é China, aqui no Brasil tem antidumping. Então, não tem como escapar. E se você for tentar burlar isso, uma hora você vai ser descoberto, e vai dar problema. Não faça isso. Melhor você seguir a legislação. E se você deseja suporte para desenvolver esse negócio, conte conosco. Nós temos a área de Source Internacional, a gente pode ajudar você dentro das regras pertinentes e existentes aqui no Brasil, e fazer o negócio acontecer. Está bom? É isso. Está bom? Eu fico por aqui. Compartilhe seu vídeo, mande seus comentários, e na próxima semana, mais um conteúdo útil para ajudar você nas operações de importação e exportação. Um abraço e sucesso a todos. E aí Música Música Obrigado.